Oi amor, que dia mais esperado esse, não é mesmo? Contamos os dias para viver este momento. Olhando agora para você, me lembro como se fosse hoje, quando nos encontramos pela primeira vez. Quem diria que dois taurinos tão teimosos, tão parecidos e tão diferentes ao mesmo tempo, poderiam dar tão certo? Quando eu penso sobre o que é o amor, logo me vem você a cabeça. Porque o amor a gente simplesmente sente. Que este amor seja projetado no nosso relacionamento como marido e esposa. E durante esse relacionamento eu também aprendi muita coisa. Eu aprendi que nenhum relacionamento é perfeito. Aprendi que todo mundo tem defeitos e que a soma das coisas boas faz esses defeitos ficarem bem pequenos. Aprendi que em um relacionamento não existe egoísmo. Aprendi que duas pessoas não se completam, elas se transbordam. Junto com você, eu aprendi a amar. Que nós possamos sempre manter a cumplicidade que existe entre nós. Que nas dificuldades nós possamos nos encontrar. Que na saúde nós possamos nos fortalecer. E que no amor nós possamos viver eternamente. Que sorte é minha em ter você. Obrigada por sempre estar presente. Por sempre se preocupar. Por todos esses motivos, eu escolheria você todos os dias. Te amo. O grande dia chegou. Aqui nesse lugar lindo. Na presença dos nossos amigos e familiares mais próximos. Mas principalmente na presença de Deus. Nosso maior convidado para esse dia hoje. Que abençoa o tempo. Nosso amor, nossa parceria e as noites que oramos juntos nos trouxeram até aqui. Superamos dificuldades, diferenças, distâncias, mal entendidos. Sempre confiando, incentivando e apoiando um ao outro. Você chegou na minha vida de forma inesperada. Em um momento de reconstrução. Me entendeu, me apoiou, me fortaleceu, me valorizou e me amou. Tudo com muita intensidade. Do jeitinho que você é. Foram muitos momentos nesses três anos juntos. Sou grato por tudo. Cada sorriso. Cada abraço. Cada carinho. Grato até pelas broncas. É tanta convivência que às vezes sai faísca. Mas sabemos que é sempre procurando o melhor um do outro. Entre erros e acertos, olhe para a nossa história e vejo como evoluímos juntos. Sou muito feliz por ter você ao meu lado nessa jornada. Juntos podemos ir mais longe. Mas hoje eu só quero dizer. Obrigado por tudo, amor da minha vida. Te amo, seu marido. Armando. Te amo, meu amor da minha vida. bro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL